Por aqui, que vai dar, então, um momento de poesia. Elisa Salles Incongruências E em meio a tantos eus A tantos fingir A tantos fugir De mim E sentir E fazer de conta que sinto Se sinto Já não sei se sou o que vim de ser Ou o que sou Se sou Ou o que gostaria de ser E o que eu ainda queria Mesmo ser Confesso Não sei Quanto ao sentir Sentir o que De Elisa Salles Recitado aqui por Manuel Jorge Não sei se Vamos lá.